o pessoal o vídeo de hoje é mostrando vários e tênis aqui nos estados unidos o preço a marca são tênis muito bom é de marcas que no brasil provavelmente deve custar muito caro fica até o final desse vídeo e confira bota o vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto